Verde Minho Verde Minho Alegres as raparigas, alegres as raparigas Dás alegria aos rapazes com tuas lindas cantigas Nos bailaricos que fazes Minho com tuba rotina, minho com tuba rotina Tu não sabes descansar, ao fundo uma concertina Com toda a gente a bailar Vives sempre num delírio Vives sempre num delírio Tagada por a sua casa À noite no desafio Corre sempre uma canaca O povo que te conhece O povo que te conhece Sentir-me, alma ou conforto Constantemente agradece Adeus por nascer Minhoto Ai Minhoto eu não me engano Minhoto eu não me engano És meu irmão e vizinho Se eu não fosse a sobrinha Gostava de ser Minhoto Gostava de ser Minhoto Algum dia entendo sede Ia beber ao teu monte Agora passo de ronda Agora passo de ronda Vou beber a outra ponte Dá-me uma gotinha d'água Dessa que eu hoje socorrei Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota de ver E alguma gota de ver Quero olhar a que canta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Fui a ponto de ver Quero cantar como a rola ninguém canta Encontrei um ramo verde Quem o verde eu tinha amores Quem o verde eu tinha amores Quem o verde eu tinha amores Eu acho que tinha sede Dá-me uma gotinha d'água Dessa que eu hoje socorrei Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota de ver E alguma gota de ver Quero olhar a que canta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Dá-me uma gotinha d'água Dá-me uma gotinha d'água Dessa que eu hoje socorrei Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota de ver Alguma gota de ver Quero molhar a que canta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola De rabo de peixe, lá vai a carroça Há alguém que amande Com trem e pimeiras, da ribeira grande Lá vai a carroça, rolando na estrada Lá vai a carroça, toda escangalhada Toda escangalhada, lá vai devagar Lá vai a carroça, e o burro a zolar Vá do norte do sul, vá das ponte Chega ao fim da ilha, para no nordeste E saio do nordeste, logo de manhã Para trazer o milho, lá da população Lá vai a carroça, na estrada a rolar Lá vai a carroça, sem nunca parar Sem nunca parar, vai bem ligeirinho Ai que pena tenho, do pobre burrito Lá vai a carroça, e em festas noturnas Traz toda a beleza, que existe nas furnas Lá vai a carroça, e o burro de cor branca Carregado de louça, lá de Vila Frenca Lá vai a carroça, sem nunca parar Lá vai a carroça, e o burro a zorrar O burro a zorrar, uma fome que sente A cor do chicote, faz andar para a frente E de Vila Frenca, traz a luz cebola O pobre burrito, morre na lagoa Diz o caroceiro, à sorte malvada Foi enterrar o burro, em ponta delgada E fez o enterro, ao pobre animal Pertinho da casa, do moto amaral Um homem tão triste, sem força e coragem Vendeu a carroça, acaba a viagem Vem pra cá, ó cara linda Vem pra cá, ó cara linda Menina dos meus amores Menina dos meus amores Vem mostrar que tens ainda Mais beleza do que as flores Obrigada, meu amigo Obrigada, meu amigo Agradeço os ilogios Agradeço os ilogios Mas quando canto contigo Dá-me sempre um jarrabiz Não estejas tão aflita Não estejas tão aflita Porque não irás cantar só Porque não irás cantar só Lá por seres mulher bonita Não pensas que vou ter dó Por falares desta maneira Por falares desta maneira Quero dar-te os parabéns Quero dar-te os parabéns Chega-te para a minha beira Mostra-me a força que tens Eu já nasci a cantar Eu já nasci a cantar E a cantar E a cantar eu vou vivendo E a cantar eu vou vivendo Estou aqui para te ensinar Menina vai aprendendo Meu amigo, não me espantas Meu amigo, não me espantas Com esta tua voz nua Com esta tua voz nua Se eu canto assim como cantas Nunca ponham os pés na lua Tenho armas e ferramenta Tenho armas e ferramenta Para usar alfa e ao cabo Para usar alfa e ao cabo E um garrafo de água aberta Para me livrar do diabo Há homens que têm mania Há homens que têm mania É coisa que eu não engraço É coisa que eu não engraço Para aquele que quer um dia Leva sempre no cachaço Menina, toma juízo Menina, toma juízo Isto não é ameaça Isto não é ameaça Estou aqui se for preciso Para te dar lições de graça Estou aqui no cachaço Até outra ocasião Até outra ocasião A Deus grande cantadeira Tu irás no meu coração Até outra ocasião Até outra ocasião Até outra ocasião Desculpa do mamassado Desculpa do mamassado